A Polícia Federal inaugurou nesta segunda-feira em Ipatinga a sede provisória. A unidade que funciona no bairro Cariru será a base da unidade para os serviços de investigação até que a nova sede seja construída de fato. A reportagem está aqui, pode balançar. A inauguração foi marcada pela solenidade de posse do delegado Alexandre Teixeira dos Santos, chefe da Polícia Federal de Ipatinga. Participaram do evento Autoridades Policiais e Políticas. Inicialmente, a delegacia funciona no bairro Cariru, onde serão concentrados os serviços de investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal está ampliando o seu atendimento a partir de agora em Ipatinga e região. A nova delegacia agora foi transferida de sua sede para a Kioche, que a gente inaugura hoje a nova sede. Na nova sede que a gente inaugura hoje, na Kioche, funcionará efetivamente a delegacia, onde serão realizadas as investigações criminais com toda a sua estrutura. Após o evento, a comitiva visitou o local onde será construída a sede da Polícia Federal prevista para o próximo ano. A sede definitiva da Polícia Federal em Ipatinga será construída neste lote doado pelo município. As obras no terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados deverão começar já em 2023. O delegado afirmou que, por enquanto, o posto da PF existente no shopping continua em atendimento para a emissão de passaportes, atendimento a imigrantes e controle de posse e porte de arma. Em relação ao shopping do Vale do Aço, ele continua, essa unidade continua funcionando normalmente, porém, ela é voltada para os serviços de atendimento à população em geral, como a emissão de passaportes, o atendimento a estrangeiros, a posse, aquisição e controle de armas de fogo, controle de vigilância privada, esses serviços que a Polícia Federal presta à população e às empresas. Está aí mais um aparelho do sistema de segurança pública.